Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Humberto para proceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 38ª sessão extraordinária em 29 de junho de 2005. Presidência dos senhores vereadores Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente, Edson Santos, segundo vice-presidente e doutor Jairinho, primeiro suplente. Às 19h05, com a presença dos senhores vereadores Jerominho, doutor Carlos Eduardo, Paulo Serri, doutor Adelino Simões, Jorge Pereira, Nadine de Rio das Pedras, Chiquinho Brasão, Guaraná, Jorge Babu, Aloysio Freitas, Lilian Sá, S. Ferraz, Renato Moura, Argemiro Pimentel, Fernando Guzmão, Lucinha, Aspazia Camargo, vereadora Verônica Costa, doutor Jairinho, Rubens Andrade, doutor Adilson Soares, Sueli, Leila do Flamengo, Samy Jorge, André Gouveia Vieira, Cristiane Brasil, Marcelino Dalmeida, João Cabral, Edson Santos, Carlos Caiado, Patrícia Mourinho, Nereide Pedregal, Jorge Mauro, Cláudio Cavalcante, Estepano Ercesean, Wanderlei Maris, Jorginho da SOS, Dionísio Lins, Carlos Bolsonaro, Tereza Berg, Luiz Humberto e Brizola Neto, 42. Assume a presidência a senhora vereadora Leila do Flamengo, primeiro vice-presidente. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Aviso para ele. Cadê o Wanderlei? O Wanderlei vai falar, ele vai entender, né? Depois ele... O Wanderlei está inscrito. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a seguinte parte. O orador inscrito é o senhor vereador Wanderlei Maris, que dispõe de 20 minutos. Presidente, senhores vereadores. Subo a esta tribuna para, num primeiro ponto, abordar uma questão que afeta muito o cotidiano dessa cidade e que acredito eu que a Câmara vai retomar a discussão desse ponto no segundo semestre, que é a questão das sinaleiras sonoras. Uma lei de autoria do então vereador Rodrigo Betley, no ano passado, revogou, proibiu, as sinaleiras sonoras nas saídas de garagens e estacionamentos da cidade. O prefeito César Maia vetou essa lei. Esta casa, ainda no passado, derrubou o veto do prefeito César Maia. A prefeitura, através de liminar, arguiu a inconstitucionalidade dessa lei e, através de liminar, conseguiu que as sinaleiras voltem a ser legalizadas, voltem a poder ser praticadas pelos prédios e pelos condomínios, anulando, revogando a lei. E eu apresentei projeto há cerca de um mês, aonde se regulamenta novamente as sinaleiras eletrônicas, apenas se estabelecendo um prazo de silêncio maior. Ao invés de as sinaleiras ficarem desligadas das 10 da noite às 6 da manhã, as sinaleiras passam a ser desligadas das 9 da noite às 7 da manhã. Eu ressalto que nessa cidade existem mais de 50 mil pessoas que são completamente cegas ou têm grandes dificuldades de enxergar. Existem mais de 300 mil pessoas com dificuldades motoras, que na classificação significa dificuldade de caminhar ou de seguir escada, e são pessoas cuja mobilidade, cuja segurança nas calçadas fica bastante ameaçada com a ausência dessas sinaleiras eletrônicas. Nós estaremos realizando aqui, e aí eu falo como presidente da Comissão Municipal de Apoio à Pessoa com Deficiência desta Casa, audiência pública no início do mês de agosto, para trazer as partes envolvidas, trazer as associações, as pessoas que se sentem incomodadas com o barulho, trazer as entidades ligadas a portadores de deficiência, para que a gente possa, a partir da minha proposta, ter um ponto de partida e aperfeiçoar o projeto, ampliar o horário de silêncio ou não, ampliar ou reduzir o volume em decibels do som das sinaleiras, enfim, eu acho que foi uma discussão válida para a nossa cidade, que afeta o cotidiano de todo o Rio de Janeiro e afeta particularmente um grande segmento. Segundo ponto, senhora presidente, é a questão do plano diretor. Eu sou membro da Comissão do Plano Diretor. Nós, no primeiro semestre, discutimos e fizemos um grande seminário nesta Casa, trazendo convidados da cidade, do Estado e de outras cidades do país, para nos dar mais conhecimento, mais base para as discussões do plano diretor. Agora, eu acredito que seja preciso acelerar no segundo semestre, não só por parte da Câmara, mas por parte do Poder Executivo, que está trabalhando numa nova proposta de plano diretor. É importante que o Poder Executivo caminhe junto com a Câmara, vai nos poupar tempo e vai nos ganhar eficiência na discussão dessa proposta. Eu sempre defendo na Comissão, nós temos que votar o plano diretor ainda esse ano, senão, dificilmente, nós, ano que vem, vamos cumprir o prazo legal de tê-lo aprovado até outubro de 2006, um ano eleitoral, um ano politicamente mais complicado, como será o ano de 2006. E, por fim, vereadora Leila, senhores vereadores, nós estamos concluindo seis meses de mandato e o quadro político para 2005, 2006 começa a se delinear. Eu, recentemente, tive encontro com o prefeito César Maia e senti o prefeito César Maia extremamente motivado nas questões da cidade, com os jogos pan-americanos, com os programas da prefeitura, fazendo os ajustes orçamentários que têm que ser feitos para que a nossa cidade tenha capacidade de investimento. E até arrisco a dizer que o prefeito César Maia irá cumprir o mandato até o seu último dia, levando as cidades aos jogos pan-americanos, concluindo aí os quatro anos que a cidade do Rio de Janeiro novamente lhe confiou para governar. É isso que eu queria falar. Agradeço a atenção de vocês. Não tendo vereador usado todo o seu tempo, a palavra está franqueada e está inscrito o nobre vereador Cláudio Cavalcante. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde a todos. Poucas vezes eu fiz uso dessa tribuna que eu considero um lugar sagrado, pelo qual já passaram alguns dos grandes nomes da nossa história. Hoje eu fiz questão de pedir para usar esse microfone para me dirigir aos meus colegas, aos colegas que estão nos gabinetes, à mesa diretora e especificamente a um colega que no meu primeiro dia de plenário aqui, nesse segundo mandato, se aproximou de mim, estendeu a mão e disse, Cláudio, meu nome é Carlos Eduardo e o que você precisar em relação aos animais, você conte comigo. Esse aperto de mão, essa mão estendida, me deixaram absolutamente feliz porque eu vi que tinha encontrado um amigo e uma alma irmã. Evidentemente, comecei a acompanhar a trajetória desse amigo, dessa alma irmã e fiquei encantado com a atuação, com a coragem, com o desassombro com que esse nobre vereador vem atacando o terrível problema da saúde pública. Mais encantado ainda, quando li no jornal que o nobre vereador, doutor Carlos Eduardo, numa das suas inúmeras visitas aos nossos esfrangalhados hospitais públicos, percebeu que havia doentes precisando de médicos. Então, ele se despiu do manto de vereador e voltou a vestir a sacrossanta roupa do médico, do salvador de vidas. Então, é muito em direção ao doutor Carlos Eduardo que eu agora passo a ler esse pronunciamento. Estamos encaminhando à mesa diretora quatro emendas ao projeto de lei número 270 de 2005 de autoria do ilustre vereador doutor Carlos Eduardo, que, entre aspas, cria em cada região administrativa conselhos regionais de proteção aos animais e dá outras providências. Fecha aspas. Gostaríamos de apresentar algumas considerações como justificativa para a elaboração e apresentação dessas emendas. A primeira emenda altera a redação da emenda do projeto. Sabemos que a emenda não tem caráter normativo e que esta explicitará de modo conciso e sob a forma de título o objeto da lei. Contudo, para melhor definir a abrangência desse projeto, entendemos ser necessário ressaltar que a Constituição Federal garante ao cidadão brasileiro através do direito de propriedade tanto a propriedade de animais quanto a posse e permanência desses em suas residências urbanas. A segunda emenda acrescenta inciso ao artigo terceiro. Esta emenda visa garantir no nível municipal o direito do cidadão previsto nos incisos 22 e 23 do artigo 5º da Constituição Federal que prevê a inviolabilidade e o pleno gozo de sua propriedade nela podendo manter quantos animais desaprover desde que estes não causem incômodo ao sossego à segurança e à salubridade de seus vizinhos e da comunidade. A terceira emenda acrescenta alíneas ao inciso 8 do artigo terceiro do projeto. Essas alíneas visam assegurar benefícios aos animais e estimular a sua defesa e proteção através da criação de mecanismos que permitam ao poder público tomar medidas de apoio aos protetores dos animais. Finalmente, a quarta emenda tem por objeto dar representatividade aos protetores autônomos de animais. No texto original, o inciso 1 e o inciso 2 dão 50% de participação no Conselho aos profissionais da área de saúde veterinária. Não negamos a importância de veterinários e outros profissionais da área, mas é necessária uma maior participação daqueles que estão envolvidos diretamente no cuidado diário com os animais. Há mais de 30 anos me interesso e combato o grave desrespeito da sociedade pelos direitos dos animais. Em 2000, com a plataforma única por uma política de respeito aos direitos dos animais, me candidatei à vereança. Me candidatei por ter sido convencido pela doutora Nise da Silveira e por Lia Cavalcante, ambas dispensando apresentações, que a única forma efetiva de defender os animais seria modificando a visão política sobre seus direitos através de legislação específica que os protegesse dos abusos que centenariamente vêm sido infligidos pelo poder público. Eleito, aprovei as primeiras leis, as fundamentais, que a eles vieram a garantir em nosso município o direito à vida e ao bem-estar. Entre estas leis, temos a que proíbe o extermínio sistemático como prática oficial de controle populacional, substituindo-o pela esterilização gratuita. Temos outra que proíbe circos com animais, rodeios e ainda a que autoriza a criação de abrigos para animais de pequeno, médio e grande porte, dentre outras. Nesse segundo mandato, estou propondo as leis que completarão as primeiras, consolidando e garantindo definitivamente seus direitos. serviços. Tive o prazer de perceber, através do PL nº 270 de 2005, que o vereador Carlos Eduardo também está se interessando pela defesa dos animais. Veio de público agradecer ao colega pela aresão e, com a intenção de a ele oferecer os subsídios que minha experiência no assunto me confere, proporei emendas ao referido projeto, todas elas visando, um, embasamento previsto na Constituição Federal à defesa dos animais abandonados. Dois, a proteção e apoio dos milhares de munícipes que, anonimamente, através do esforço físico diário e as próprias expensas por eles se sacrificam, os defensores autônomos dos animais. Quero aproveitar para deixar aqui consignado que sempre estarei à disposição do meu nobre colega para ele oferecer os subsídios de que disponho devido à minha longa experiência na luta pela defesa dos animais e daqueles que os defendem. Assim, senhora presidente, assim, meu nobre colega, Vossa Excelência, doutor Carlos Eduardo, e esperando contar com o apoio dos demais vereadores desta Casa para aprovação dessas proposições, meu muito obrigado. Vossa Excelência, me concede um ligeiro aparte? Com grande prazer. Antes de mais nada, gostaria de externar que estou sensibilizado com os elogios que Vossa Excelência fez relacionado a... Perdão, não foram elogios, foram constatações. Muito obrigado. Em segundo lugar, Vossa Excelência só me honra com as suas emendas e... coloco o meu gabinete à disposição, assim como sei que Vossa Excelência coloca o seu à minha disposição, vamos sentar e vamos elaborar essas emendas juntamente. É uma honra, é uma grande honra receber emendas de Vossa Excelência. é o que eu tinha a dizer. Meu nobre colega, nobre vereador, doutor Carlos Eduardo, de um homem como o senhor, de um vereador como o senhor, de um médico como o senhor, de uma figura humana como o senhor, eu não poderia esperar outra resposta. Mais uma vez, um grande abraço e meu muito obrigado à mesa e a todos. A palavra continua franqueada e o vereador Estepa Nessensian tem quatro minutos. Alô, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, com imenso prazer que eu suceda o meu querido companheiro Cláudio Cavalcante, sempre sereno e tranquilo no seu pronunciamento, em defesa dos animais e das pessoas que protegem os animais. Ouvi também antes o nobre vereador Wanderlei Maris levantando questões importantíssimas de projetos aprovados, etc. Mas o que me traz de fato aqui a tribuna dessa Câmara, nessa véspera de um recesso, é apenas no sentido de fazer uma, nesses três minutos e meio que me restam, fazer uma pequena reflexão e prestar um depoimento da minha experiência nesses primeiros meses de mandato nessa Câmara de Vereadores. Eu primeiro quero agradecer a todos os companheiros vereadores, aos funcionários da Casa, pela maneira gentil, delicada, pela maneira solidária e companheira com que me acolheram aqui. não resta a menor dúvida que é um aprendizado, se eu fosse usar uma figura aí, eu poderia, me relembrei dos tempos em que estaria terminando o primeiro semestre de um curso e nesse primeiro semestre a gente encontra companheiros que você cria uma empatia imediata, companheiros que você se aproxima com mais dificuldade, que vai sendo mais cauteloso, estudando, encontra professores brilhantes que te estimulam, que despertam em você o desejo de aprofundar ainda mais em relação à matéria em que eles têm a experiência. E eu me senti aqui na Câmara dos Vereadores dentro dessa figura de imaginação de que como se fosse uma escola um aluno absolutamente feliz, completamente entusiasmado com as possibilidades de se desenvolver um trabalho. eu encontrei aqui a antítese do pensamento reacionário que diz que as coisas são como elas são e que as coisas não mudam. Eu encontrei aqui pessoas dedicadas de verdade às causas que acreditam, pessoas absolutamente comprometidas com as promessas e com as esperanças que tinham antes das eleições de estarem aqui dando continuidade àquele seu ideal e principalmente não decepcionando aquelas pessoas que o elegeram. Poderia citar nominalmente vários companheiros disse do companheiro Cláudio Cavalcante que somos duplamente companheiros esse grande e excelente artista e que nos honra como cidadãos como vereador e honra a classe artística e ter você um nosso representante. Mas isso é extensivo ao grande número de amigos e funcionários dessa casa. queria fazer essa reflexão vereador eu vou encerrar porque eu sei que o meu tempo está curto ao mesmo tempo não deixar de também lembrar aos nossos companheiros do executivo que da mesma maneira que eu vi aqui na câmara de vereadores pessoas que me diziam assim não adianta falar com fulano porque ele é muito fechado a cabeça dele é assim isso não demonstrou como se fosse verdade eu acho que as pessoas aqui cresceram cederam nos seus pontos de vista sem abalar suas convicções as votações aqui demonstraram isso uma possibilidade de diálogo e eu gostaria imensamente que isso fosse extensivo ao nosso querido prefeito César Maia que ele também um homem ousado inteligente que ele também abra o seu coração que ele abra sua mente que ele se comporte cada vez mais como o gestor do destino da nossa cidade e que ele passe na medida do possível a olhar os vereadores da câmara dos vereadores da nossa cidade como porta vozes dos anseios da nossa população e que não veja aqui nessa casa uma trincheira de hostilidade ao executivo mas sim como um braço de apoio então é nessa véspera de recesso em que cada companheiro aí vai ou descansar ou vai continuar trabalhando eu gostaria de ter feito esse registro e para me despedir também ressaltar a alegria que eu tive de ter encontrado um companheiro de bancada como o nosso querido vereador Adelino Simões somos dois vereadores do PPS mas vereador Adelino eu quero dizer que mais do que eu encontro político você se tornou uma pessoa da minha mais alta confiança da minha admiração como cidadão como ser humano como amigo e eu quero dizer que muito me honra estar no mesmo partido que você e de ter também falar com o companheiro Edson Santos e com o companheiro Eleomar Coelho que também me senti sempre muito honrado em estar liderando o nosso bloco aqui muito obrigado vereadora Esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa-se ao seu prolongamento a mesa dará ciência das proposições recebidas requerimento número 441 de 2005 autor vereador João Cabral requer a mesa diretora na forma regimental seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto Alexandre Souza Agra Belmonte desembargador federal do trabalho senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento número 442 de 2005 requer a mesa diretora na forma regimental seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao ilustríssimo senhor tenente coronel PM Cláudio Alexandre Souza Franco pelo irrelevante serviços prestados a cidade do Rio de Janeiro senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado esgotada matéria do prolongamento passa-se a ordem do Dícia a presidência comunica que encontra-se a disposição dos senhores vereadores para consulta a redação final do projeto de lei número 169 a de 2005 de autoria do poder executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias de 2006 e da outras providências caso não sofra emendas de redação será considerada aprovada irá autógrafos nos termos do artigo 249 parágrafo primeiro do regimento interno para comunicação de liderança o vereador Paulo Serri senhora presidente senhores vereadores senhores vereadores senhora presidente vereadora Leila do Flamengo eu estou com muita satisfação e muita honra encaminhando a mesa diretora para trâmite na casa duas mensagens enviadas pelo senhor prefeito pelo poder executivo que tratam de dois temas importantes para a nossa cidade uma delas tema de relevância para os servidores públicos municipais na medida em que sua excelência propõe alterar a redação de um artigo do estatuto dos funcionários públicos do poder executivo do município incluindo entre doenças incapacitantes e que proporcionem aposentadoria algumas afecções graves e que até esse momento não constam do estatuto como moléstias incapacitantes então é com muita alegria que encaminho a mensagem à mesa dando continuidade à política de valorização e atenção ao conceito do or público que pauta e rege a conduta do prefeito César Maia a outra mensagem trata de tema fundamental para a cidade no aspecto da sua da sua libertação da sua liberação de pressões políticas indevidas que vimos sofrendo ao longo dos tempos na questão do licenciamento ambiental é sabido pela casa é sabido pela cidade que o município reivindica prerrogativas para emitir o licenciamento ambiental e nessa medida o senhor prefeito após estudo das secretarias de urbanismo secretaria de meio ambiente encaminha essa casa uma mensagem dispondo sobre o licenciamento ambiental no município do Rio de Janeiro eram essas as coordenações que eu queria fazer e na ocasião parabenizo a vossa excelência pela condução dessa sessão fazendo chegar à mesa as duas mensagens emanadas do poder executivo ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação veto total aposto pelo poder executivo ao projeto de lei número 559 de 2001 de autoria do senhor vereador Edson Santos que cria o bairro do Horto pela subdivisão do bairro de Jardim Botânico sexta região administrativa para encaminhar a votação o vereador Edson Santos está bom quantos é senhor presidente apenas para esclarecer para esclarecer o objetivo desse projeto o impacto que ele terá na administração pública a soube aí de que alguns vereadores chegaram a solicitar que o veto fosse mantido porque isso ia aumentar despesa no município porque ia ter teríamos que criar uma estrutura para dar consequência a essa lei isso na verdade alguém conhece aqui a administração regional de Ipanema alguém conhece a administração regional do Lebron porque o Rio do ponto de vista administrativo ele não se divide por bairros na estrutura administrativa da cidade nós temos vários bairros na cidade e temos regiões administrativas que contém inúmeros bairros por exemplo ali na região de sua excelência o novo vereador Paulo Serrino nós temos Andaraí Vila Isabel que são bairros distintos dentro da mesma região administrativa então não há a intenção nessa subdivisão de se aumentar a estrutura administrativa criando região administrativa do outro longe de mim esse tipo de proposição eu até questiono a constituição de algumas regiões administrativas de comunidades carentes que servem acabam fazendo com que haja um certo apartheid administrativo ali na região aonde a comunidade carente ao invés de ser tratada enquanto um todo dentro de daquele meio social que é o bairro onde ela está encravada acaba tendo um tratamento totalmente diferenciado para menos do ponto de vista da administração pública então eu não sou defensor do aumento indiscriminado da estrutura administrativa da cidade do Rio de Janeiro de criar região administrativa do outro não é isso agora criar o bairro do outro acho que é importante acho que é importante senhor presidente e senhor gerador até pela história do local o bairro do Horto ele foi aquela região ali do Horto Jardim Botânico foi inicialmente constituída por moradores e trabalhadores do Jardim Botânico e no início do século da antiga fábrica América Fabril que era ali daquela área nós temos inclusive ainda existe ali na rua Pacheco Leão um condomínio de casas que foi construído pela fábrica a exemplo da fábrica Confiança a exemplo da fábrica Confiança para abrigar os trabalhadores da fábrica ou seja a vida ali naquela região ela girava em torno do Jardim Botânico e da fábrica América Fabril essa era a vida ali daquela comunidade e com uma história até muito rica que não vou me alongar aqui situando mas alguns dos senhores e das senhoras se lembram lembram-se da revolta da vacina que no início do século aconteceu aqui no Rio de Janeiro e aquela região ali por ter uma concentração operária muito forte foi um centro de mobilização e de resistência da população se colocou contra a campanha de vacinação do governo encabeçada pelo sanitarista Oswaldo Cruz com inclusive manifestações aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro e chegando inclusive a ocorrer morte por conta da resistência da população à instituição da vacina aqui na em nossa cidade achavam que a vacina iria fazer mal ao invés de prevenir o mal né e ali também foi do ponto de vista da luta operária aqui no no Rio de Janeiro uma base forte do partido comunista que tinha como referência ali a fábrica América Fabril né alguns ali tínhamos ainda remanescentes daquela época figuras remanescentes daquela época que nos contavam histórias né da base operária que ali tinha das lutas ali desenvolvidas e de como as coisas ali passaram a se desenvolver e como o bairro veio a crescer a partir inclusive da chegada né do investimento que foi feito na construção da TV Globo ali numa área ali no início da rua a Pachaculiel então tem toda uma particularidade alguns chegaram de uma forma simplista ah porque o Edson quer criar o bairro porque ali tem uma favela que vive crescendo isso aí eu soube de alguns que pessoas que vieram me contar não estava na sessão que está crescendo indiscriminadamente isso não é mentira né o que nós defendemos lá e eu defendo de uma forma muito clara eu queria inclusive que a vereadora Spazia tivesse presente aqui que a vereadora Spazia me parece que ficou muito sensível a esse tipo de colocação que na verdade o que nós defendemos ali são pessoas que moram naquele local muito antes da vereadora Spazia ter nascido tem gente que mora lá há 75 anos há 80 anos então antes da TV Globo antes do crescimento ali daquela área antes de ter o couve-flor antes daquilo ali ter se transformado em um centro gastronômico já havia vida e cultura ali naquela área o vereador Estepan Necessian que costuma frequentar ali aquela região sabe inclusive da particularidade cultural ali daquela área parece que o orto é um subúrbio encravado na zona sul da cidade do Rio de Janeiro tem toda uma particularidade que eu gostaria inclusive de pedir aos senhores senhores e senhoras vereadoras que ao votar observassem isso e passassem a conhecer um pouco da realidade daquele local então o que me moveu a apresentar essa essa proposição foi exatamente isso resgate da autoestima ali por exemplo na área que foi que era o condomínio operário hoje está sendo ocupada né por grandes negócios as pessoas estão saindo né são quer dizer investimentos imobiliários ali muito grande e tal e a população original ali daquela área tem saído bastante hoje tem couve-flor e tem uma série de lojas né de casas ali restaurantes e tal onde a classe média da zona sul e do jardim botânico frequenta mas eu acho que as pessoas não devem ter né o essa dificuldade né de absorver esse tipo de coisa né antes de tudo isso acontecer ali foi um bairro operário um bairro de trabalhadores e que tem que ter a sua história revista dessa forma então a proposição ela visa exatamente isso da realce né a uma comunidade né que é foi núcleo né de ocupação ali naquela região do jardim botânico e quero dizer reiterar mais uma vez que essa proposição não introduz de gasto um centavo na estrutura da administração pública da cidade do Rio de Janeiro a gente está pensando em criar região administrativa botar subprefeito nada disso nada disso a questão central é da realce né da visibilidade visibilidade acho que a palavra mais correta é essa visibilidade a uma comunidade que vive sufocada por pressões imobiliárias né que aliadas ao discurso ambiental né essa coisa do ambientalismo tem que ser visto com certo cuidado aliado aliado a um discurso ambiental a uma pressão imobiliária para retirar a população pobre e trabalhadora daquela região só um exemplo para finalizar qualquer vereador aqui poderá se dirigir a delegacia ali da área que é a 15ª delegacia policial e verificar quantas ocorrências policiais tem ali naquele bairro e eu vou dizer o seguinte por ano não quer dizer por mês não por ano e eu quero dizer as senhoras e senhores se chegar a 10 eu mudo meu nome porque é um bairro é uma comunidade totalmente pacífica é absolutamente pacífica tá certo então eu queria solicitar aos senhores e senhoras vereadoras que votassem pela rejeição ao veto aposto pelo prefeito e eu quero depois inclusive esclarecer parece que a vereadora Aspasia estava muito preocupada com essa proposição que não tem nada a ver a área dos combugalhos não tem nada a ver não vai aumentar gasto não tem nenhum problema agora existe ali sim é uma luta contra a especulação imobiliária que quer tirar o povo pobre e trabalhador ali daquela área com um discurso ambiental o que é mais grave de tudo isso é usar árvore para agredir pessoas é exatamente isso que acontece ali no orro utiliza árvore os animais que tem ali naquela área para agredir senhoras e senhores com mais de 70 anos de idade é contra isso que eu me bato e me bato de peito aberto não escondo que defenda aquela comunidade e continuarei defendendo tem 20 anos de atuação ali na de defesa ali naquela daquela comunidade muito antes de ser vereador já defendia já atuava ali no sentido de preservar o bairro do outro os moradores do outro o caxinguelê os locais onde as pessoas vão para se divertir com segurança na cidade do Rio de Janeiro talvez seja um dos poucos locais em que as pessoas se sintam à vontade de deixar a sua porta aberta de receber qualquer um em sua casa é um dos poucos lugares no Rio de Janeiro onde há a convivência do rico da classe média com o pobre com muita tranquilidade onde não há esse conflito que a gente verifica em várias regiões da cidade do Rio de Janeiro por tudo isso eu solicito que suas excelências os novos aleadores rejeitem o veto aposto por sua excelência o seu prefeito Cesar Mara não havendo mais quem queira encaminhar a matéria está em votação os postos de votação já estão disponíveis os postos de votação mesmo de vẫn 지를 Obrigada. Não há quoro. Está encerrada a votação. Presentes e votando 18 senhores vereadores e não há quoro para deliberar a matéria voltará em votação. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1639 de 2003, de autoria do senhor vereador Jerominho, que proíbe a comercialização de refrescos e similares na forma que menciona e dá outras providências. Os postos de votação já estão disponíveis. Mas tem que ver de que maneira. É a forma de comercialização. Deve ser aquele refresco feito no fundo de quem está. É, é que eu gosto de fazer por exemplo, a gente não sabe que água aqui, a gente tem embalagem. Mas só quem compra aquilo é pobre. Porque vai acabar toda. Está encerrada a votação. A gente não sabe que água aqui, a gente não sabe que água aqui, a gente tem embalagem. Está encerrada a votação. Votaram 30 senhores vereadores. Votou sim, um, não, 29. O veto está rejeitado e o projeto segue a promulgação. Agora a senhora tem que votar para isso, que deu coro aqui, tem que votar isso, em razão da constatação de coro. Em razão da constatação de coro nesta matéria, para liberar, deliberar, a presidência vai recolocar em pauta o veto total aposto pelo poder executivo ao projeto de lei número 559 de 2001, de autoria do senhor vereador Edson Santos, que cria o bairro do Horto pela subdivisão do bairro de Jardim Botânico, sexta região administrativa. Os postos de votação já estão disponíveis. Tem que avisar. Sim. Sim. Senhoras e senhores vereadores, o projeto está em votação. Senhoras e senhores vereadores, a Luísio Freitas, Andréa Gouveia Vieira, Agimiro Pimentel, Aspazia Camargo, Brizola Neto, Carlo Caiado, Cristiane Brasil, Dionísio Lins, Adilson Soares, doutor Carlos Eduardo, doutor Jairinho, vereador Edson Santos, é o seu projeto em votação, Heliomar Coelho, Guaraná, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Marcelino Dalmeida, Márcio Pacheco, Nereide Pedregal, Patrícia Murim, Renato Moura, Rosa Fernandes, Samy Jorge, Sueli, Tereza Berger, Theo Silva, Verônica Costa. Senhores vereadores, o projeto está em votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, 30 senhores vereadores. Votaram sim, 3 e não, 27. O veto está rejeitado e o projeto segue a promulgação. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei nº 601-2001, de autoria do senhor vereador Jorge Mauro, que dispõe sobre a instalação de guarda-volumes nas agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Convido o vereador Jerominho para emitir parecer. Pela rejeição ao veto. Parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o vereador Luiz Humberto. Você. O parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. O projeto está em votação. Os postos de votação já estão disponíveis. Senhores vereadores, o projeto está em votação. Vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Presentes e votando, oito senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Nem para dar continuidade aos trabalhos. A presidência comunica que o projeto de lei 2142, de 2004, de autoria do senhor vereador, Carlos Bolsonaro, que dispõe sobre o cancelamento de licenças para localização, e instalação, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços por motivo de receptação e da outras providências. Recebeu emenda de número 1, sai da ordem do dia e segue as comissões. Lembro, senhores vereadores, que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade em homenagem à passagem de um ano de falecimento do ex-governador, Leonel Brizola, formo e requerimento número 438, de 2005, de autoria dos senhores vereadores, Samy Jorge e Brizola Neto. A presidência declara encerrado o primeiro período ordinário de sessões da primeira sessão legislativa da sétima legislatura e convoca sessão ordinária para o dia 2 de agosto, às 14h, cuja ordem do dia sairá publicada no diário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Está encerrada a sessão e que Deus continue protegendo o Rio de Janeiro. Obrigado.